Mano, se eu viesse aqui hoje falar mal dos jogadores do Flamengo, eu ia me sentir muito burro, cara! O que aconteceu hoje ali não existe não, cara! Você que joga vássia, você sabe! Se você chegar no campo e tiver naquele jeito ali, não tem jogo não, cara! Hoje era um profissional jogando no polo aquático, velho! Pro Flamengo aquilo ali é terrível, nós vamos cobrar de quem? O Flamengo tem que cobrar de quem aquilo ali? Dos jogadores! Os caras que não treinam pra jogar daquele jeito ali! Isso ali não existe, nós temos que cobrar de quem? Permitiu ter um jogo daquele! Se o jogador do Flamengo quebrar a perna, quem vai pagar o salário? Se alguém se machuca, sai de quem paga o salário? Ali é mais do que os três pontos, isso ali não é futebol, não existe! Isso, aquilo ali não existe no futebol mais, é uma vergonha! É uma vergonha!